Salome, não sei porque meu irmão é tão teimoso, não dá ouvidos a ninguém. É, mas... pelo menos ele ouviu o Júlio. Pois eu tenho a impressão de que ele está lutando consigo mesmo para manter essa atitude, mas que... no fundo ele realmente quer fazer as pazes com a Roberta. Tomara. É, tomara que faça. E Deus queira que tenha um amor que tanto custou para nós. Que lindo. Roberta, não vou negar que te amo. Para quê? Seria uma bobagem. Porque um amor como eu tenho não se apaga de um momento para o outro. E eu queria que esse amor me fizesse esquecer o momento tão terrível que eu vivi... quando aquele homem tirou a máscara da dama mascarada e vi que era você. Ai, o que acha que eu senti? Naquele momento a única coisa que eu quis foi... foi morrer. Mas é que quando eu te vi lá, inspirando desejos naqueles homens transformados em animais... mas... senti que nada teria sentido para mim. Que a minha vida, minhas ilusões, as metas que eu pretendia alcançar terminavam ali, Roberta. A última coisa que eu quis na vida foi ser uma bailarina do Salão de Rubi. Mas tinham tirado o meu apartamento porque não podia continuar pagando. Não tinha nem o que comer. Eu fiquei na rua, José Miguel. A única coisa que consegui foi aquele trabalho. Você não sabe o que são essas necessidades porque nunca passou por elas. porque a sua vida foi fácil. A vida de um rapaz acostumado a ter tudo o que quer. Mas eu não. Eu não, José Miguel. Eu tive que lutar muito e mesmo assim eu não consegui nada melhor. Contra a minha vontade. Eu tive que aceitar o único trabalho que consegui. Ser bailarina. Me perdoa, José Miguel. Roberta, não é questão de perdão. Me entende? É questão de esquecer. E além disso, eu não sei se eu posso esquecer. E esteve nos braços de outro. E o Diego, Roberta? O Diego me disse que era seu amante. Pelo amor que eu sinto que é a maior coisa que eu tenho na vida. Eu juro, eu juro, eu juro... que isso é uma grande mentira. Eu juro. Se não fosse pela madrinha Suzy, eu não estaria aqui com você. Outro dia eu ia tomar um vidro de remédio porque... porque eu não queria continuar vivendo sem você. Roberta, e como acha que eu iria me sentir sabendo que seria o culpado da sua morte? Eu não sei. Eu não sei. A única coisa que pensava era... era em desaparecer. Porque só assim os meus sofrimentos acabariam. Olha, você não sofreu sozinha. Eu também. Eu também sofri porque além do problema contigo, tinha a mamãe. Como a dona Fernanda é uma pessoa boa. Com todos os problemas que ela tem, os filhos a rejeitando ainda se preocupam em reconciliar nós dois. vamos dar esse prazer à mamãe. Já que eu não posso dar o prazer de voltar para o lado dela, porque eu ainda não estou preparado para isso. Então nós vamos ter uma nova oportunidade de sermos felizes. Você não me beijou como antes, José Miguel. Roberta, me dá um tempo. Tudo o que quiser. E pelos seus beijos, eu vou saber quando você me perdoou de verdade. Aí vai ser de novo o meu José Miguel. Meu. Meu. Eu te amo. É isso que devo fazer. Entra! A Manuela me disse que você não vai descer para o café. Não. Não vou descer. Estou pegando minhas coisas porque vou embora daqui. Para não voltar nunca mais, dona Lucrécia. Por acaso, vocês não viram por aí os meus sete anõezinhos? A única coisa que vimos foi uma bruxa com uma cesta de maçãs envenenadas. Ah, mãe. Quando você vai parar de dizer todas essas besteiras? Nunca. E sabe por quê? Porque o mundo está muito conturbado. E com as minhas coisas, pelo menos, eu consigo fazer todo mundo rir um pouquinho. E quem não ri, essa coisa divina que sou eu, diz que fracassou. Ah, e a gente tem um encontro na lanchonete do Jairinho para ver como vão as canções. Ah, é? É, a gente precisa resolver isso. É mesmo? Bom. Oi, Estrelinha, o que a sua irmã tem, hein? Eu não sei. Ela andou chorando, mas não quis me dizer o que era. Hum, eu. Bom dia, Manuela. Bom dia, doutor Arthur. Será que nunca vai chegar o dia quando vai tirar o doutor e me chamar só Arthur? Parece que eu não nasci para ser feliz, doutor Arthur. Por que não quer? Mas o dia que se decidir vai ser quando eu me divorciar da Lucrecia. Ela nunca vai deixá-lo. Nunca vai dar o divórcio. Tem que dar. Porque sabe que não a amo. Que amo você. E que meu maior desejo é torná-la minha esposa. O que disse não é verdade. Não pode ser. Você não pode fazer isso, José Armando. Você é meu neto. É melhor aprendermos a ver as coisas com maturidade. Se a senhora quer que façamos o exame, é porque não tem certeza que sou seu neto. Sim, tenho. Sério, eu tenho. Com exame ou sem exame? Você, meu neto. Não, não é assim. No fundo, a senhora ainda duvida. Nesse caso, não me interessa. O melhor que posso fazer é ir embora daqui. Me perdoe por pedir a prova. Nunca mais falo nisso, mas não vá. Não me abandone, José Armando. Porque agora que tenho você, que eu escutei me chamando de vovó, não posso continuar vivendo sem você. Não posso. Rebeca. Sai daqui. Me espera, Rebeca. Deixa eu falar. Calma, calma, por favor. Calma. Não se atreva a me tocar. Calma, calma. Calma. Eu vim pedir desculpa. Eu me deixei levar pela minha psicose, e isso não me deixa raciocinar. Você me maltratou, Maurício. E isso eu não mereço. Ah, eu sei. Por isso eu vim me desculpar, Rebeca. E tem mais. Vim contar o meu maior segredo. Que segredo é esse? Eu não sou viúvo, como todo mundo pensa. Não? E então? Sou casado. Sério, Maurício? Sim, sim. É sério. Bom, e onde está a sua esposa? Estava internada no maricômio, mas fugiu. Santo Deus, mas... Mas que história incrível, Maurício. É incrível, mas é verdade. É incrível, mas... E ainda me faz ver inimigos onde... não existem. Como vi em você um inimigo achando que a Elisa estava aqui. Eu tenho muito medo, me entende? Por favor, eu tenho muito medo. Maurício é muito malvado, é perverso. Pode me trancar de novo lá. Não, o que é isso? Não tenha medo. Não vai acontecer nada. O Maurício não poderá fazer nada contra você, porque agora eu vou te proteger. De agora em diante, eu vou te proteger. Quer saber? Eu fugi daquele manicômio, porque o que eu mais desejo é ver o meu filho. Com licença, Dr. Júlio. Entre, Mercedes. Estava te esperando. Senta aí. Bom, o que traz você aqui? Algum problema? O que tem de tão especial para falar comigo? Na verdade, é muito importante. Mas espero... que o que vou dizer... fique só entre nós dois. Ah, não paro de pensar no Marco. Como será que ele está? Tomara que... que tenha um pouquinho de força para não cair nesse maldito vício. Esteja onde estiver, tenho certeza... de que o Marco está recebendo o melhor dos tratamentos. disso eu tenho certeza. Então nós temos que ter fé. Temos que ter fé que o Marco vai melhorar. Fechem os olhos. E quando estiverem preparados, abram. E todos... olhem para aquele lugar... que está selecionado por Deus... para que se salvem... os que mereçam ser salvos. Fechem os olhos. Pronto. Já acabou o exercício. Abram os olhos. Não pude fazer isso. Não pude abrir os olhos. Por isso eu não vi a luz divina. Isso quer dizer que eu não vou me curar nunca. 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 Ai, essa carinha. Ah, já está bem risonha, hein? O que foi? Teve um sonho bonito ontem? Sim, madrinha. Sim, 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 sim. Ontem aconteceu a coisa mais importante da minha vida. Mas não foi um sonho. Que? Foi uma realidade, madrinha. Uma linda realidade. O José Miguel e eu fizemos as pazes. Ai, a gente... a gente se reconciliou, me perdoou, conversamos. Ai, eu estou muito feliz. Que bom. Ai, não, sabe como fico feliz ouvindo isso? Ai, filha, já estava ficando doente. É, madrinha. Ai, foi muito lindo. Eu amo. Ah, claro, filha. Ai, que bom. Bom dia, menininhas. Oi, Ciro. Bom, eu já estou saindo. A gente se vê depois. E o que você quer, Ciro? Bom, Suzy... Já passou muito tempo e... Eu queria perguntar... Você quer ser minha namorada? Oi, gente, tudo bom? Oi. Bom dia. Bom dia. Aldo, poderia vir um instante aqui, por favor? O que foi? Pode falar, padre. Vem. Eu quero te apresentar a alguém. Ah, tá. A gente se vê, galera. Tchau. Doutor Arthur, diga a verdade. O senhor... O senhor me odeia? É claro que não. Eu te odeio. Por que está fazendo essa pergunta? Porque... Bom, o senhor, sendo meu avô, não me trata bem. Já perguntou o que aconteceria se não fosse o filho do Júlio? Já pensou que você pode não ser o herdeiro? Bom dia. Eu espero que já tenha uma resposta, senhora. Porque de hoje não passa sem eu conhecer os meus irmãos. Diga a eles quem eu sou, realmente. Mandou me chamar, Júlio? Tudo bem? Tudo bem. Senta aí. É, eu mandei te chamar porque... Tem um assunto sério. Muito delicado para falar com você. Mercedes está esperando o filho seu. Então, senhora. Eu estou esperando que me diga quais dos seus três filhos são os meus irmãos. Quer que eu repita? Meus três filhos são meus filhos. Porque eu os trouxe ao mundo. Eu, pare, eu. Como qualquer mulher tem seus filhos. A senhora diz as coisas com tanta certeza que qualquer um acredita. Há qualquer um que não conhece a verdade, como eu. Que pena. Você é tão jovem, mas tão teimosa. E a senhora também. Nunca fez um teste para trabalhar em novelas? Seria uma ótima atriz. Acho que melhor atriz do que dançarina. Sai daqui. Saia da minha casa agora mesmo. Calma aí, tranquila. Olha que a violência é para quem não tem razão. Mas, voltando ao tema que nos interessa. Você vai me dizer por bem quem são os meus irmãos para levar os dois até a minha mãe? Ou simplesmente serei eu que vou ter que falar com eles? O que acha disso? Mercedes está grávida de você. Não. Não. Não é verdade. Não pode ser. Ela está mentindo. Não, José Juliano. Não é mentira. Tem que ser uma mentira. Tem que ser. A Mercedes mesma mostrou o exame de gravidez. Mas nós não vamos resolver. Isso é um assunto que você tem que resolver com ela. Eu acho que é melhor falar pessoalmente, José Juliano. Vamos encontrar a... Como disse que ela se chama? Elisa. Se chama Elisa. Nós vamos encontrá-la. E quando estiver em nosso poder, vou te ajudar a se livrar dela. Eu agradeço muito, Rebeca. Agora, meu amor, troca essa cara de preocupação por um sorriso de prazer. Já disse pra sair da minha casa. Sai daqui agora mesmo. E acha que a solução é me expulsar da sua casa? Pois não é. Porque se não puder vir aqui, eu vou falar com os meus irmãos em outro lugar. Mas eu vou falar com eles. Disso pode ter certeza. Por favor. Ah, me desculpe. Eu pensei que estivesse sozinha. Está vendo que tem companhia. Mamãe, eu tenho que falar com a senhora. Tá, tá, meu amor. Deus guarde o seu ventre, senhora. Cada um desses rapazes é mais gato que o outro. Quem é que vai me apresentar, padrinho? Eu não vejo ninguém. Estava aqui agora mesmo. Troca! É, mas não está mais. Quem era? Não, você não entenderia. Não. Outra hora a gente conversa sobre isso. Agora eu tenho que procurá-la. Tudo bem. Depois a gente conversa, Aldo. Filho, eu não tenho coragem de aparecer diante dele. Por isso eu me conformo em vê-lo de longe. Como faço agora? Mas Elisa, por que você desapareceu? Não pude, Guilherme. Não pude. Não pude. Não se preocupe, não. Tudo vai acabar acontecendo na hora certa. Tudo. Tudo. E então, Suzy? E então, Suzy? O que responde? Eu sei que demorei muitos anos para me declarar, mas... Eu não posso ficar calado. Eu tenho que falar do fundo do meu coração. Eu te amo. Eu estou disposto a fazer o que quiser. Sabe que tenho medo de ser ajudante de bruxa, mas até isso estou disposto a fazer. É só dizer que me ama. Suzy! Suzy! Ai, Javier. Para você, Suzy. Não, não cheire, Suzy. É que são artificiais. Assim duram mais. Dona Lucrécia acha que eu sou herdeiro. E você se aproveita da situação. Como? O que quer dizer? Olha, não é nada agradável. Mas eu vou falar e você vai me ouvir. A Lucrécia pode ser o que for, mas a única verdade dela, sua obsessão, é que precisa de um neto, acima de qualquer coisa. Não um herdeiro como você pensa. Como vê as coisas segundo seu próprio interesse. Doutor Arthur... Escute, a Lucrécia não precisa de um herdeiro, mas de um neto. Infelizmente, tem dinheiro para comprar. E mais lamentável ainda... Encontrou você... Que estava à venda. Olha só, não pode ser verdade. Ela está mentindo. Ela se enganou. Infelizmente, a coisa não é assim, José Juliano. Assuma. Mercedes está esperando um bebê. E eu vou te fazer uma pergunta bastante indiscreta. Quando teve relação com ela, você se protegeu? Pois é, ela também não. Então é bem possível que ela esteja esperando um filho. É, quer dizer, ela está esperando. O que eu vou fazer? A Carla me perdoou porque acreditou em mim. Viu que eu fui vítima de uma cilada que a Mercedes armou. Mas agora... O que vai acontecer? A primeira coisa a fazer é resolver esse assunto diretamente com a Mercedes. E se concordar, eu quero que faça isso agora mesmo. Sim. Sim, por favor. Mamãe, eu não sabia que a sua visita era tão simpática. De onde ela saiu? Eu sou filha de uma velha amiga da sua mãe. Bom, mas eu vou te contar um segredo. Um segredo? E vai me contar agora mesmo? Claro, agora mesmo. Eu sou filha da primeira mulher do Hipólito. Mãe, o tio Hipólito foi casado? Bom, aí está a sua calça, seu Hipólito. Espero que fique boa. Obrigado, dona Rosário. A senhora é sempre tão boa, tão generosa. Eu faço o que posso. Além disso, os vizinhos devem se ajudar uns aos outros. Sabe de uma coisa? Sei. Se eu fosse um pouco mais novo, eu tentaria conquistá-la, namorá-la. Mas é que... Para mim, o amor chega tarde. E se eu fosse mais jovem... Aceitaria. Para mim, também, o tempo do amor já passou. Por que eu não pude ver a luz divina? Meu Deus, por que me abandonou? Eu quero me curar. Quero sair dessa porcaria que eu me meti. Por que não me deixa? Não seja idiota, cara. Isso de luz divina não existe. Vocês já viram? Como é que vamos ver, irmão? Isso é pura invenção daqui para tirar mais dinheiro dos pais da gente? Não, não pode ser. Chico, Júnior, vocês estão aqui para se reabilitarem. Que idiotice, cara. Nós estamos aqui porque somos um peso na nossa família. Essa é a pura verdade. Nossas famílias têm vergonha de nós. Ou melhor, estão sempre tão ocupados que somos um peso. Por isso, nossa única fuga é essa, irmão. E quer saber, cara? Vou dividir com você porque... Porque você está precisando, irmão. E além disso... Bem, eu não tenho problemas para conseguir. Ah, que emoção. Suzy. Suzy. Hã? Vai responder ou não? E o que é que tem para responder, hein? Eu posso responder por ela. Não, não, Xavier. Quem tem que decidir sou eu. Ciro se declarou. Quer saber se eu quero ser sua namorada. Ah, mas... Puxa vida, mas que coincidência. Porque eu vim mesmo por isso. Acontece que como sou... Sou... Um poeta. E digo o inverso. Para a mulher dos meus sonhos... Eu trouxe frango e miúdos. Para que com todo desejo... Aproveite e lamba o beiço. E junto com os miúdos... Trouxe também o meu amor. E pergunto a minha Suzy... Quer casar comigo, coração? Suzy... Suzy... Eu não sei fazer versos para... Para declarar o meu amor. Nem posso oferecer frangos. Porque a única coisa que eu tenho, Suzy... É o meu coração. Droga. Ai, amor. A minha querida vai ficar feliz com você trabalhando aqui. Ai, Willy. Mas o problema é que eu não tenho a menor experiência com cabelo. Ah, mas nem é preciso, querida. De cabelo eu sei. Ah, olha só. Vou dizer uma coisa, minha santa. Você vai cuidar dos cremes e dos shampoos... E das escovas, dos pentes... E de manter tudo em ordem, tá bom? Certo. Viu, Roberta? Viu como tudo vai se resolvendo? Ai, que bom. Claro que sim, menina. É claro. E principalmente quando no mundo tem pessoas tão boas como a minha queridinha. Falou tudo, Willy. A dona Fernanda é uma santa. Claro. É verdade. Tomara que as coisas também se resolvam para ela. Porque ela já sofreu muito. Muito. Tomara que se resolvam. É. O que está acontecendo? Nada. Eu vou ter um filho seu. E o que você quer? Nada, José Juliano. Esse filho é produto do amor e por isso eu não peço nada. Do amor? Do amor não. Eu nunca disse que te amava. Do meu amor eu quis dizer. Esse filho é produto do meu amor por você. Por isso eu não peço nada em troca. Eu só quero tê-lo. Só isso. O que foi, mamãe? De novo? Nervosa? Não, não, não. É que eu não gosto da presença dessa mulher na minha casa. Caramba. Qualquer um diria que eu posso tirar alguma coisa. Olha aqui. Você não tem nada que possa me tirar. Pois eu acho que sim. Com prazer eu tiraria esse filho tão gostoso. Tem namorada? Tenho. Bom, com vermos foram derrubados, impérios, seria muito mais fácil tirar uma namorada. E eu faria isso com muito prazer. Porque é um rapaz muito gado. O tempo passa e eu ainda não sei quem é o herdeiro. Embora devesse pensar que se trata de um jogo de xadrez. Qual é, chefe? A gente não sabe nada desse jogo. A gente mal sabe jogar dama. Ah, mas eu sei jogar jogos chinês. Vocês dois são dois animais. Dois idiotas. Eu sei, chefe. O que foi ser afim? Chefe. Escuta, demora muito pra aprender a jogar esse xadrez. Esqueça, tá? As pérolas não foram feitas para os porcos. Tenho que ser objetivo pra pensar nas coisas. Não acho que o herdeiro seja José Armando, porque é bem baixinho demais. Com certeza aquele, o último filho da dançarina. E você, João, o que está pensando? Também em jogar xadrez? Não, seu Diego. Não posso dizer que conheço o segredo do Hipólito. Isso só contei pra Denise. Tenho pensado seriamente que o filho do Júlio... poderia ser o José Miguel. Tão nobre... Tão estúpido, tão apaixonado pela bailarina. A história do pai se repete. Acho que temos que nos livrar dele. Temos que matar o José Miguel.